Fala galera, de volta com mais um vídeo do Gameplay J, de volta com o Cavaleiros do Zodio, que agora com o Shiryu no caminho da casa do Máscara da Morte, do Cavaleiro de Câncer, aquele maldito, o Cavaleiro de Câncer eu acho que era o único, um dos poucos Cavaleiros do Santuário que realmente era mal, que não merecia estar usando uma armadura do Cavaleiro de Ouro, mas estava, e a gente vai destruir ele aqui com o Shiryu, que é muito melhor do que o Shumon Combiná. Vou contar pra vocês que no meio do caminho aqui, antes de eu começar aqui com o Shiryu, nosso Shiryu é bom, irmão, é porque vocês vão ver quando eu pegar o Iki, o nosso Iki já tava, olha, um triplo absurdo, ah, esse Shiryu também tá ocupado já, hein? Porque o Adriano gosta de jogar com ele, eu gosto de jogar com o Iki, e o Iki tá insano de forte. O problema do Shiryu é que os golpes dele são meio curtos, sabe? É... aí a gente vai lá contra o Makana Morte, e no meio do caminho, eu encontrei, eu joguei com o Ioga. Por quê? Porque na casa do Cavaleiro de... na casa do Cavaleiro de Gêmeos, lá que a gente controlou o Shumon, o Ioga foi mandado pra outra dimensão. E quando ele voltou, ele voltou lá na sétima casa, na casa do Mestre de Libra. E como vocês sabem, o Mestre de Libra é o Mestre do Shiryu, e ele não luta mais nas casas do Santuário, ele sabe muito bem que a Atena não tá lá com o Mestre do Santuário, ele tá lá naqueles Sete Picos, lá onde ele treina o Shiryu, então ele não tem nada a ver com aquilo lá. Então ele não tá aí. Só que tinha alguém lá. Era o Cavaleiro de... Cavaleiro de Aquário, um dos mais poderosos Cavaleiros de Ouro, que é o Camus de Aquário, o grande Camus de Aquário, ele é muito, realmente ele é muito, muito forte, né? O Camus. E ele lutou contra o Ioga, a gente lutou contra ele, e o Camus dá uma surra na gente, né? E congela, mata o Ioga. A história é que ele mata o Ioga, ele falou que ele matou o Ioga. E... Ele mata o Ioga, e congela o Ioga lá. Ou seja, a gente vai ter que ir lá salvar o Ioga mais tarde no jogo. Por enquanto a gente tem que passar pela fase aqui do Máscara da Morte, que eu vou destruir ele, eu odeio o Máscara da Morte, é um dos Cavaleiros que eu mais odiavo, mano. A única coisa que tá pecando, Shiryu aqui é o Cosme, né? Porque eu não tenho o Cosme pra ficar mandando meus combos toda hora. Ó, o Correiro Dragão. Vamos lá. É, lembrando, galera, que a gente vai fazer... Eita, pô, Shiryu é bom, mano. A gente vai fazer a saga completa do Cavaleiros do Digo direto agora, no nosso canal, até terminar, depois a gente zera outro jogo. E por assim vai, eu acho que ficar mais organizado, ficar mais legal, né? Tô aqui quebrando todo uma porrada. Ó, galera, sexta-feira ou quinta, eu não sei, mas eu acho que sexta. Sexta-feira, mais um vídeo diferenciado. Vocês lembram da última vez que a gente fez o top 5? Top 5 não. Top 10 de vídeos que mais influenciaram a minha vida. E dessa vez vai ser o top 10. Opa, calma aí, vamos lá. Eu fiz o top 10 de games que mais influenciaram a minha vida. E agora eu vou fazer o top 5 dos animes que eu mais gosto. Vai ser de animes, como bastante. Vocês pediram muito no último vídeo diferenciado que a gente fez. A gente vai tentar manter esse vídeo diferenciado toda semana, fazer um top 5. E vocês vão escolher o tema, sempre. A última vez, esse foi, foram vocês escolheram. Top 5 de animes, foi um dos mais votados lá no último vídeo. E vai ser o que a gente vai fazer. Ainda bem que vocês gostaram, eu sou muito fã de animes. A gente, em vez de fazer o top 10, nós o deixamos menor. Vamos fazer o top 5 agora, porque o vídeo fica menor, acho que fica mais legal. A gente não generaliza muito, eu falo bem dos que eu mais gosto mesmo, né? Dá pra fazer a coisa mais legal. E a gente tá pensando em fazer esse top 5 toda semana. E a gente precisa da ajuda de vocês pra exigir os temas. É bom, a gente sempre gosta de interagir com vocês. A gente sempre se preocupa com o que vocês acham. E a gente conta com a ajuda de vocês pra ajudar a gente a divulgar esse vídeo diferenciado. Porque ele é muito mais trabalhoso do que qualquer vídeo de gameplay que a gente faz. Então a gente pede pra vocês, pra gente continuar fazendo esse vídeo diferenciado, que dá um trabalho pra fazer. Vocês não tem ideia do trabalho que dá. Que vocês ajudem a gente a divulgar. Só isso, divulga no seu Facebook, no seu Twitter, se você gostou. No seu Facebook, se você gostou do seu Twitter, ajuda muito a gente. Vocês não tem ideia de como ajuda. Quando você clica no gostei, quando você ajuda a divulgar, quando você bota no seu Facebook. Ajuda muito a gente. Então, a gente depende muito de vocês nessa galera. Sem vocês a gente não seria nada. Isso todo mundo... Você já tá manjado, né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que vocês são fodas. Ai meu Deus, quase que eu caio. Eita! Caraca, olha a quantidade de... Parece o time de futebol americano, mano. O Shiryu é bom, mano. Eu vou dar uma suma na máscara da morte, mano. O Shiryu é muito ruim. Eu usei o Yoga também. Quando eu lutei contra o Kamos. Ele também é muito melhor do que o Shiryu. Muito bom mesmo. Sabe? O Shiryu é um lixo. Meu Deus do céu. Estamos chegando? Ainda bom. Ah, as lutas são bem feitas pra caramba. Ai, mas as armaduras do Carvalho de Ouro estão tirando onda nesse jogo aqui. Ih, o que é isso? Ah, o Pegasus Negro. Até me brinca a draco comigo, cara. Pegasus! Vamos lá, o Pegasus Negro. Eu vou dar-lhe a surra. Eu vou juntar o Cosmo Boladão aqui e dar uma surra nesse Pegasus Negro aqui. Ai. Vem, Pegasus Negro. Vem, toma. Nossa Senhora. Vem. Ai, quase um dragão bonzão. O Shiryu é bom. Eu gosto de Shiryu. Assim, eu sou muito fã do Iki. Porque meio que não tem como não ser fã do Iki, né? O cara é tipo o cavaleiro mais poderoso de todos. E ele é de bronze. Tipo que ele tem a armadura mais sinistra. Tipo que, se vocês não sabem, esses aqui nessa altura do campeonato aqui, eles têm 13, 14 anos, tá? Ou seja, um garoto de 13, 14 anos passar pelo que o Iki passou lá na Ilha da Morte, lá naquela loucura lá que ele passou, lá no vulcão, né? Ele teve que matar o próprio mestre pra pegar a armadura de Fênix dele. Eu não sei se nenhum desses garotos conseguiriam isso, sinceramente falando. Mas o Iki conseguiu. E ele é um dos mais poderosos. Ele tem um golpe mental. Ele tem... A ave Fênix é um dos golpes mais poderosos. Ele ressuscita a armadura dele, se conserta sozinho. Ele é um mundo sinistro. Aí, na hora que a gente tava lá na casa de gêmeos, tipo que, só o Iki chegar perto com o cosmo dele, ao nível do Shiryu. 16, fortão. Aí, passou de nível ainda. Posso equipar mais habilidades? Como assim? Vamos ver o que a gente pode fazer. Habilidade. Dá pra equipar alguma coisa? E ela dá. Ah, a gente tem que pagar, né? A gente não tem. É, não vou gastar. Eu vou usar meus pontos pra evoluir aqui ainda, né? Caraca, o Iki tá aqui em defesa do Shiryu, mano. A gente pode melhorar com o Iki o Dragão, né? Dragão Voador, com o Iki o Dragão. Eu vou igualar isso aqui. Ah, não dá. Ah, então eu vou evoluir o status. Vai, eu vou evoluir a vida do Shiryu, que tá meio fraquinha, tá meio fraquinha. Vamos evoluir a vida dele. E aí, só do Iki chegar perto com o cosmo dele, o grande mestre lá, o mestre A, já ficou bolado. Caraca, quem foi que parou? Minha meditação, ele falou da meditação dele, né? Tanto bem, como o Iki é forte, né? E aqui no Cavaleiro do Odigo, a gente vai chegar, o Iki luta duas vezes, eu acho que é contra o Shaka de Virgem, que é o Cavaleiro do Joro mais poderoso de todos. Disparado, ele é um dos Cavaleiros mais poderosos de todos mesmo. Não só do Joro, mas de todos que aparecem. E contra o Ares, ele ajuda lá o Seiya. E contra o Shaka, o Shaka não pode ser derrotado, e o Iki conseguiu. Sabe qual é? O Iki é muito sinistro. E ele é o Stracker do Shun, lembrando disso, né? Máscara da Morte, ele é o cara que ele consegue ir pro inferno, né? O caminho pra morte, ele consegue ver. Tá contando a historinha, então é uma casa de câncer que a gente tem que avançar. Depois de câncer, eu não sei qual é a próxima. Eu não faço ideia dessa ordem de signo, eu não sei. Isso aqui é a quarta casa depois daqui. Olha lá. Não, mas essa aqui é a quarta casa. Essa é a quarta casa, é a quinta casa do caso depois. Acabei de olhar. Olha, as armaduras estão muito iradas. Muito iradas. Olha lá, duelo mortal com o Máscara da Morte. Então, vambora. Vambora. A chapa vai ser kit aqui, porque o Máscara da Morte não tem brincadeira não. Não tem brincadeira aqui não, mano. Vem, Máscara, vem. Ai, que isso? Eu tenho que conhecer os poderes dele, né? Porque até eu descobri aqui os poderes dos Máscara da Morte. Que? Caraca, maluco. O que eu faço com essas... Com esses treleli aí? Vem. Olha lá embaixo. Ai, caraca. Mas pelo menos ele não está tirando muito dano de mim. Ah, que eu estou forte com a cacete também. Esqueci disso, né? Olha que eu estou tirando os soquinhos. O Shiryu está treinado. Então vai ser bem mais fácil esse aqui do que o Kuchun. Nossa senhora. Marulha a vida do Máscara da Morte, cara. Eu não sei se esquivou, né? Eu vou... Eu tenho... A parada é essa. Eu esquivo dele. Eu não consigo uma esquiva. Eu consigo dar um golpe no moço. Isso aqui é essa brincadeira de criança, né? Vai ver, dá até para fazer outro vídeo. Vem, Máscara. Vem, Máscara da Morte. Vem, vem, neném. Vem, neném. Vem que eu vou te dar uma surra. Vem. Vem, vem, vem. Vem que eu vou te dar o quadro do dragão. Vem, vem. Shiryu-ha. Vem, Máscara, vem. Isso, mandou bem. Agora toma a surra aqui. Morreu. Nossa. E aí, Máscara da Morte, o que tu vai fazer? Ele vai mandar para o inferno, não é isso? E aí, o Shiryu vai para o inferno? Como é que vai ser? Porque no desenho, no anime, ele vai para o inferno mesmo. Nem lembro como é que ele faz vontade de lá. Negócio do Cosmo. Eu não lembro bem essas coisas. Como é que eles voltam nesses negócios, essas loucuras que eles fazem. Aí, aqui no inferno, ele consegue ver, né? Porque o Shiryu, vocês não sabem, na luta contra o Cavaleiro de Medusa, que é o Cavaleiro de Prata, mas que não tem nesse jogo. É antes. Ele fura o próprio olho para poder. Porque todo mundo que olhava para o escudo, o Cavaleiro de Medusa virava pedra. Ele era um Cavaleiro muito poderoso. Cavaleiro de Perseus, se não me engano. O que é isso, cara? O que eu tenho que fazer aqui? Buraco grande, cadê? Olha, tem que matar os palhaços. Calma, está dando uma pernada. Quer zumbi isso aqui, maluco? Olha, o que é isso? Eita! Nossa! Mas o Shiryu está muito pado, sabe? Então, vai ser muito tranquilo ganhar isso aqui. Porque a gente jogou no modo missão, eu joguei... O Adriano jogava de Shiryu e eu jogava de Ikki. Então, tipo, Ikki está muito... Tipo assim, vai ser... Eu vou lutar com Ikki, vai ser tipo meio... Vai ser sem graça. A luta vai demorar 10 segundos. Eu não sei quanto é que eu vou lutar. É com o Shaka, né? E a Saori, a Saori está aqui. Então, vai ser tipo sem graça o Shaka, coitado. Ele é fodão, vai tomar a surra do Ikki. Eu tenho que matar esse cara aqui para não ser levado para o mundo dos mortos, é isso? Bom, foi só tranquilo, né? Com tudo destruindo os fantasmas aqui. Esse aqui, esse Horyugi aqui, esse Shiryu lá para o alto, ele é... Ele é para pegar em um só, né? De contar contra a chefe. Enquanto esse... Esse outro aqui é para quando tem mais gente, né? O Shiryu é bem forte, mano. E esse Gorg, o Qualy do Dragão dele é muito bom. O problema é que está gastando muito Cosmo, né? Calma aí que eu vou pegar essas Orbs todas aqui. É só segurar o Cosmo e surra. Acho que acabou, hein? Só falta esse idiota aqui, mas esse... Cadê o Máscara da Morte mesmo? Pode tomar uma surra. Vem para cá, Máscara da Morte. Vambora! Vou botar a casa dos... Ai, cacete. Máscara da Morte não dá dedo comigo, não. A gente toma aqui. Foi. Agora eu vou voltar para a casa de câncer e terminar de matar o Máscara da Morte, que já está moribundo lá na minha mão. Corre, Shiryu! Ué, como é que eu volto para casa do... Será que ele vem para cá? Ué, para onde que eu tenho que ir? Para... Como é que é? Não dá para eu te pedir mais nada, não? Tem que quebrar as coisas? Como é que é? Quando é aparecer minha vida ali? Ah, aqui. Beleza. Voltei para a casa de câncer para a gente derrotar o Máscara da Morte. Sírio! Ah, é. Quando ele mata as pessoas, a cara deles fica ali na parede. Ele achou que ele tinha matado o Shiryu, porque eu mando ele para o inferno e tal. Que é a história, né? Ele é meio macabro, né? Porque isso aí são rostos... Isso parece que é uma pedra, mas não é. O rosto de gente... É nojento. É, o Máscara da Morte não vai dar não, hein? Câncer. Voltei do pra... Vamos lá, Máscara. Tu vai tomar no colher do dragão na tua veia, palhaço. Toma. Nossa, acertei de primeiro o colher do dragão. Dragão voador. Caraca, muito maneiro. Ah, esse golpe Big Bang naquele chão. Olha a vida do Máscara da Morte! Olha o que sobrou dele. Ai, caraca. Câncer, pode rir, né, Máscara da Morte? Você acha que você vai conseguir o quê comigo com isso aí? Toma, morreu. É. Você veio com o poder. De novo? Foi agora. Ele vai mandar para o inferno de novo? Vai ser certo até quando. É, eu não entendi. É assim mesmo? Vamos de novo no inferno? Ah, agora ele vai lá comigo. Ah, é isso que acontece no anime. Ele pega o Shiryu e vai jogar fora lá no... Tipo o vulcão que tinha lá no mundo dos mortos e tal. É essa ouro que vai aparecer aí. Ah, não. Eu lembro. O Máscara da Morte, ele perde o direito de ser cavaleiro de ouro. Tipo que a armadura dele começa a sair. Sabe qual é? Porque ele é uma pessoa cruel, uma pessoa ruim. Ele não é apto. Ele não é digno de ser um cavaleiro de ouro, né? Então ele começa a perder a armadura. É isso que acontece. Ah, o Shiryu e Shiryu é o... É o amiguinho dele lá que fica lá nos Sete Picos lá junto com o Mestre Ancião também. Ah, não. O Shiryu é a mulher. É verdade. O Shiryu é a mulher. O garoto que tem amigo é o Ares. O Shiryu é a mulherzinha do... A mordisca lá do Shiryu, né? Ele matou lá à distância? Foi isso mesmo? Caraca. Ai, a Máscara da Morte é mal, hein? Caraca, que maldito, mano. Bora, Shiryu. Levanta aí. Vamos ver se é porrada desse palhaço. Ó, o cótimo dele. Ninguém mandou matar a mulher. Ninguém mandou matar a mulher dele. Ah, queimou a mão dele. Só do cótimo do Shiryu. Vê só. É, mano. É fácil levar, mano. Mano, qual é o dragão? Vambora, Shiryu. Ai, nunca odiei o inimigo. Caraca, não vou te dar nenhum quilo de misericórdia, mano. Ai, ficou bolado com a Mestre Ancião. O Shiryu tá gigante. Caraca, é o sétimo sentido, meu irmão. Muri, 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 Muri. Muri, Muri. Incresceu demais o dragão. Meu irmão, o câncer é a porra dum caranguejo. Você tá lutando por um dragão. Tu acha que vai ganhar quem? Agora eu vou tomar na mão ou é isso mesmo? Então vem. Ai, meu irmão. Tô com paciência contigo, não. Ai. Ai Você matou crianças Não combate ao mal Nossa Calma aí, calma aí, Shiro Eu sei que a gente tá forte, mas não vamos dar mole não Caraca, você não tomou na surra Nossa Calma aí, calma aí Morri Tá vendo? Fui achar que era fodão Tomei a surra Essa aí que é Shunhei Amiguinha do... Ah, namorada dele, sei lá Quem anima nunca parece essas coisas, mas Vem, vem a máscara Vem Toma Agora tomou o dragão voador Eu acho que a gente vai dormir Vamos ver o que vai acontecer Dragão voador Casa Quase, quase foi pra casa Vem a máscara, vem Ah, mas ele é maneiro Ele é um fulgapulto, mas ele é maneiro Olha que armadura irada Tá, agora você vai morrer Morreu Qual é o dragão na cara dele Ah, a caneleira foi removida tão facilmente que a armadura vai começar a sair Nossa, ele quebrou a perna dele Qual é o dragão É o que eu falei, a vontade do cavaleiro de ouro Ele vai perder o direito Você acha que ele luta pela justiça e tal E o Máscara da Morte não segue esse perfil Que eu diga É o único também Porque todos os outros lutam contra os cavaleiros de bronze Mas eles estão achando que estão defendendo a deusa Atena Eles foram enganados pelo mestre do santuário Então eles lutam pela deusa Atena mesmo O único que sabe da história é o Mu O Mu, que é o de Ares E o Doku, que é o mestre ancião Da casa de Libra Ele não vai matar? Ele não permite ferir ele sem armadura Também é sem os culaches Caraca, o Kofoshiro Bota essa armadura aí, cara Isso aqui não é porra não Para tirar a roupa não, bora Ai meu Deus Acaba de perder A única que eu achando é de outra É ele, né Ele tá achando que o cósmico dele de cavaleiro de ouro vai ganhar Vamos lá Não, Shiryu, tu vai dar uma surra nele Tá leve 16 Olha lá, é exatamente Ainda mais, o Máscara da Morte Acho que era um dos fracos, né Um dos cavaleiros Tipo Afrodite, Máscara da Morte São uns fracos Dos cavaleiros de ouro, né Olha lá, as ondas do inferno No mundo Ah, Shiryu, não foi uma boa ideia Você ter tirado a armadura não, hein, cara Pô, vou voltar com 3 sem armadura Ué, Shiryu, caraca Agora o Shiryu tá todo fraco Cadê o encostãozinho nele? Fica maneiro Mas é mais maneiro Bem feito a parada Caraca, se encostar atrás dele Quando ele manda essas ondas Eu tomo bola Poxa, olha como eu fiquei fraco, cara Pô, meu golf continuou um pouquinho Pô, Shiryu, você tá de brincadeira comigo, né, cara Cara, tá bom, Shiryu Vambora, calma aí, calma aí Vamos correr Vamos recuperar aqui o corde Faça ele levar o corpo do seu coração Vamos lá Esse troço, eu tenho que correr desse negócio Não dá pra esquivar Caraca, mano Ai, Shiryu Pô, minha defesa tá menos 25% Não tem nada pra quebrar aqui, não Eu quebro essas coisas e às vezes sai Aí, sai umas paradigmas Não saiu vida, du Irmão, eu vou te enfiar a porrada com o corde No cabelo de bronze, tu vai ver Caraca, calma aí Vamos correr Pô, Shiryu, por que que tu tirou a armadura, cara? Tá tentando, pô Que vacilo Pô, aqui eu não tô recuperando a minha vida direito, não, maluco Caraca, Shiryu Você tá de brincadeira comigo, né, cara Por que que tu falou que tá com as caras da morte sem armadura, cara? Você é maluco Aí, pelo menos agora vai dar a sombra nele Pô, tá tirando muito menos a minha magia, fala sério Pô, Shiryu Minha vida não tá recuperando, é por quê? Porque a gente tá no mundo dos infernos, eu não tô entendendo Vem Cara, esse negócio, esse fogo é sinistro, cara Não dá pra fazer nada com ele, eu só fugi Aí, de novo, maluco Ah, não, vou morrer Corre, Shiryu, corre Ah, explodiu meu corpo Olha como tirou Agora tu vai tomar, agora tu vai tomar Toma Ah, cheguei na metade do life dele, ele vai O que que ele vai fazer? Pô, levou a gente pra outro lugar, maluco Pô, esse cara é Tem convênio com a CVC, né, negócio dele viajar? Ah, meu Deus Que engraçado, né, galera Ah, morri Vamos lá, cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá Shiryu, shiryu Ó, é maneiro, a tatuagem do dragão dele nas costas, né Tipo, se o dragão vai desaparecendo, que o fome vai morrendo É uma tatuagem bem diferenciada, se você quer saber Toma, pronto Então agora vai, hein Não sei, eu tô sem armadura, então eu tô bem mais fraco, mas Não sei Aí, esse golpe do Big Bang tá muito maneiro As armaduras de ouro e esse golpe Tão muito maneiro Matei? Foi, matamos o Máscara da Morte Pô, de novo, cara Máscara da Morte tá ficando bolada, hein É, uma das vantagens que os Cavaleiros de Bronze tem, que você chama os Cavaleiros de Ouro É que os Cavaleiros de Ouro sempre subestimam os Cavaleiros de Bronze, né E eles acabam dando um jeito de ganhar Você pode ver que nenhuma das lutas eles ganham assim, na molheira Tipo, eles acabam Pô, o Máscara da Morte foi uma exceção, né Tipo, os Cavaleiros de Ouro tiraram a armadura dele e deu pra ele ganhar Contra os Gêmeos, ele praticamente não derrotou os Gêmeos Os Gêmeos, é... Que, né Nem era o Gêmeos, na verdade Era uma ilusão e tal Foi o que o Máscara da Morte tem umas coisas É, ele volta a enxergar agora, é isso? Ah, os Gêmeos sumiram dali O Máscara da Morte não tem mais controle sobre as áudas Porque o Shiryu matou o Máscara da Morte Eu já estou imaginando a gente lutando contra o Afrodite na última fase Fui Alguém falando com o Cosmo dele? Quem será? Ah, tem as coisas que eu não lembro É bom que eu vou lembrar do anime, que eu vou falar pra tanto Ah, o Mestre Ancião, legal O Mestre Ancião é o mestre dele, que é o Cavaleiro de Libra também Usss Aí a Shiryu tava bem, tipo, que o Máscara da Morte era mentira Né Ele meio que Fez que a... Fingiu, né Pra ele que a Shiryu tinha morrido Ah, agora o Shiryu tá chegando de novo Voltou lá do Máscara da Morte Mas pelo menos teve uma vantagem, né Mandou bem, matou o Máscara da Morte, não voltou a chegar Pra gente é diferente, né Já que a gente enxerga e vê tudo que o Coisa faz O meu japonês é bom pra caramba Ah lá, foi isso, né O código dele subiu E curou ele de tudo Ele chegou, ele alcançou o sétimo sentido, provavelmente E agora a quinta casa, quem será que eu não me lembro? Será que já é o Shaka? Se for Shaka vai ser o Oxmo, porque vai ser com o Iki Eu vou ganhar ele em 5 minutos Pô, mas a luta com o Máscara da Morte foi complicada Em vários lugares A gente foi... Nossa, Leão, Aioria Aioria, eu não sei como é que tá Aiolo, eu não sei como é que vai tá escrito aqui Né, porque tem no desenho Chama de Aioria Às vezes chama de Aioria Com L, às vezes com R Vamos ver como é que tá aqui Ó, Rank A, mandei bem Também destruí Ó, consegui o Máscara da Morte No modo de inição Depois a gente vai jogar os Cavaleiros de Ouro Pra vocês verem, né Ganhei XP, passei? Quase passei Tô com um monte de pontos Mas eu vou... Eu não vou gastar não Vambora, vamos passar E aí próxima fase E vamos fechar aqui o nosso vídeo, né galera Bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu Gente, lembrando Vamos fazer a série Cavaleiros do Diogo até o final Então, não sei que dia vocês vão assistir esse vídeo Mas provavelmente já tem o vídeo seguinte Cavaleiros do Diogo E o nosso vídeo anterior É o vídeo da Casa de Gêmeos Que a gente lutou Galera Não foi um prazer E nem na raiva Eu vou estar com vocês aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não esqueçam de se inscrever no nosso canal Se você gostou Clicar aqui embaixo no joinha Pra ajudar a divulgar E adicionar esse vídeo favorito Ajuda muito a gente Se você não tem ideia Casa de Léo Próximo vídeo Amanhã estaremos aí Muito obrigado galera Por ter assistido Até amanhã Com mais um vídeo Valeu Obrigado Obrigado Obrigado